Beleza galera, mas hoje vocês vão top no canal do Luke, então já amassa no like aí galera Tamo aqui pelo Discord, aqui na aba do bate-papo E vão perguntar pros inscritos aí, na verdade pros membros aí do Discord, certo? O que eles acham sobre aí a nova novidade aí do jogo, do SEB, o novo jogo O Street Racer, certo? O Elite X, muito top galera Tô muito empolgado aí pro lançamento do jogo Certo? Aí pra pré-análise aí que a gente já fez Certo? Eu acho que nesse momento aqui galera, não tem ninguém online aqui Então já que não tem ninguém aqui, vamos ir respondendo o pessoal aqui na aba do lado Certo galera? Então vou selecionar três pessoas aí pra tá respondendo É muita pessoa galera, tá? Vamos tá respondendo aí, fazendo um vídeo diferenciado aí Certo? Vamos começar com essa imagem aqui Essa imagem aqui é da hora Camille, o nome Vamos mandar um salve Salve Muito obrigado pelo carinho Você vai estar no vídeo Você vai Você vai estar Tô mandando um salve aí pra Camille Segundo membro aí, vamos ver galera Aqui do Discord, o Costa eu já respondi Inclusive eu converso direto com o Costa aí no Discord É um menino muito gente boa Vamos pro terceiro aqui, esse simbrou da Nike aqui, vamos ver Ah tá, esse aqui eu já respondi, família, se não me engano Não, esse aqui eu não respondi galera Vou responder aí Salve irmão Vai estar aparecendo no vídeo Então, segundo salvado aí Certo? Ó Vamos aqui no bate-papo galera O Alan Garcia perguntou Tá gravando? Sim Então 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 aí Respondemos o Alan Garcia, certo? É O pessoal apareceu aí Vamos ver galera Vamos ver a opinião deles aí O que vocês Estão achando Sobre o novo jogo Estão ansiosos Aí galera O cara O pessoal aí Respondeu O Arthur aí Também O Alan Garcia Certo? Vamos mandar aqui E o Luke também Família O Luke também tá aí Com grandes expectativas aí Pro jogo Certo? É Muito empolgado aí Pra esse jogo Vamos ver galera Vamos ver como que vai ser Certo? As pistas aí O mapa Nossa Tô muito empolgado Tropa Certo? Então Vamos Vamos dar mais um salve A alguém aqui Esse parceirinho aqui Vamos ver Muito obrigado Muito obrigado Então salve aí Pra você Guilherme Tamo junto Meu parceiro Então tô registrando aí No canal A opinião do pessoal Que eles estão achando aí Certo? Do jogo E o pessoal aí Tá com expectativa Grande galera Beleza? Então Vou soltar o vídeo Pra vocês aí Também tô com uma expectativa Muito grande Pra esse jogo O jogo aí Top demais Galera Vai ser Com certeza Então Vamos aguardar aí Galera Vamos aguardar aí Ficar por dentro Das novidades Certo? Então Tá encerrando aqui Família Tamo junto Fiquem com Deus Até o próximo vídeo